Breve no céu, Jesus Há de aparecer em gloriosa luz Todos vão viver Naquele dia então Eu hei de receber De Cristo galardão Oh, que prazer Breve verei o bom Jesus E viverei Em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Na vinda do Senhor Irei eu receber Do seu eterno amor Repouso e prazer Isso meu bom Jesus Tem-me falado já E da celeste luz De Jeová Breve verei Breve verei O bom Jesus E viverei Em plena luz No lindo céu Eu gozarei Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Na vinda do Senhor Na vinda do Senhor Desfrutarei prazer Quando meu salvador Quando meu salvador Em glória aparecer Eis que ele Breve vem Os santos levará Para a mansão De além De além Donde virá Breve verei O bom Jesus E viverei Em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Preve verei Preve verei Preve verei O bom Jesus Preve verei Em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Eu gozarei Eu gozarei